Vem mulher com as suas amigas, que a resenha tá formada Maconha e cachaça, maconha e cachaça E aí DJ Lourão, manda assim pra ela Hoje nós banca tua brisa, mas tem que obedecer a tropa Essa é a cota, dá uma mamada gostosa Chapadona de droga, dá uma mamada gostosa Pra mamar você fuma, pra transar você pra fora Pra mamar você fuma, pra transar você Pra mamar você fuma, pra transar você pra fora Pra mamar você fuma, pra transar você Vem mulher com as suas amigas, que a resenha tá formada Maconha e cachaça Maconha e cachaça E aí DJ Lourão, manda assim pra ela Hoje nós banca tua brisa, mas tem que obedecer a tropa Essa é a cota, dá uma mamada gostosa Chapadona de droga, dá uma mamada gostosa Pra mamar você fuma, pra transar você pra fora Pra mamar você fuma, pra transar você Pra mamar você fuma, pra transar você pra fora Pra mamar você fuma, pra transar você DJ Lourão DJ Lourão Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado